Música A nossa comunidade A nossa puta aí Com todo o respeito Com todo o respeito Sem só Canta no dia Música 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 É o horror, é o horror E o horror, é o horror E o horror, é o horror E a gente se envolve Por um primeiro, vai deixar lutar Chimando a doeste, eu sei que vai dar É a dança Com o mundo, em cada pau É o horror de chão É o horror de chão É o horror, é o horror É o horror, é o horror É o horror, é o horror Entrev stampeza E a dança Coisa pela juventude É o horror, é o horror Ecissão Coisa pelo empneira Acabou, é o horror Já o horror, é o horror É o horror, é o horror É o horror Deixa de vacinar Seu meio amor O meio é a raça A glória é o meu Eu quero cura 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 O meu doce é a arte É a cultura A esperança A caminhão Eu quero cura Cala, vem do meu bolo Eu quero cura 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 Vou cantar, se o meu rei, é o amor Eu sou meu, eu sou meu, eu sou meu, eu sou meu E eu sou meu, eu sou meu, eu sou meu E eu sou meu, eu sou meu Mas eu fui a nossa, eu se tarda no demor Quem não se desiste chegou, eu sou meu E eu sou meu, para cantar Eu sou meu, eu sou meu, eu sou meu Música 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 Música